E aí galera, Trunks, Peter aqui, olha só o cenário novo, não novo não, mais ou menos né, na verdade eu tô no cenário novo, sabe onde eu tô? Eu tô no cenário do Ei Nerd, antigo da Califórnia, não acredita, olha aqui ó, ó, ó lá, ó o Gokuzão ali ó, ah rapaz Como ainda não tenho né, tô, 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 é, armando aqui as paradas ainda, tô me adaptando, então a gente tem que fazer uma gambia aqui pra gravar pra vocês E nada mais justo que gravar antes, tarde do que nunca, fazer algum vídeo sobre a vitória do Flamengo A gente tem que falar, por mais que você não seja flamenguista, a gente tem que, né cara, mostrar que a gente apoia o time nacional, na verdade Agora vai pra final da Libertadores, vai pegar o River Plate, mas eu só queria responder assim, o Peter é aquele cara que só aparece quando o Flamengo tá indo bem Então assim cara, o cara que me comenta uma coisa dessa é exatamente o cara que não aparece nunca né, porque o time dele tá sempre mal Brincadeirinhas à parte galera, vamos lá, e o seguinte, antes um pequeno adendo, porque o Renato Gaúcho foi o principal pivô disso tudo né cara O cara que falou que o Grêmio jogava o maior futebol do Brasil, que o Grêmio, esse Grêmio, aquele tomou de 5x0 do Flamengo É pra realmente se esconder, eu vi a cara dele, e tipo, eu gosto do Renato Gaúcho, eu acho o cara, eu não posso nem falar ele como técnico Pra falar a verdade, como técnico eu nem gosto tanto, ele como jogador foi excepcional, né, o cara era realmente um bom jogador Mas como técnico, tipo, eu não gostaria dele no meu time que é o Flamengo Enfim galera, vamos ver o que a galera tá zoando na internet, vamos ver, os memezinhos Acorda filho, já são 6, outro gol do Flamengo, e gol do Flamengo, você lembra aquela zoação que tinha com o Barcelona? E gol do Barcelona, festas pós do Maracanã, e gol do Barcelona, Barcelona contra Fluminense, você lembra disso? Não Agora tá sim, Grêmio tá direto, rapaz, vendo o gol do Flamengo Então meu time é o melhor time do Brasil River Plate assistindo o jogo do Flamengo É, tá sinis, sinis Rapaz, Flamengo não disputa uma final de Libertadores há 35 anos Se ganhar, vai pegar Liverpool Rapaz, vai ser, vai ser Nostalgia pra torcedor do Flamengo, né Grêmio vai voltar de TAM porque de gol não aguenta mais Muito bom, hein, muito boa sacada Quisera eu ter comentado isso aqui no Twitter Eu ia conseguir muito joinha Grêmio joga o melhor futebol do país Gaúcho, Renato Cara, eu acho assim, galera, na boa Vamos falar profissionalmente Acho que quando você dá um tipo de declaração desse Desse tipo, você tem que Medir suas palavras pra não soar arrogante É como eu falar assim Não, meu canal é o melhor canal do Brasil O meu canal é o melhor canal do Brasil Isso soa arrogante Você quer achar isso? Acha na tua cabeça Não passa pros outros uma coisa dessa Pô, tudo bem que tu tem que vender teu jabá, teu peixe Mas assim, o Grêmio não joga o melhor futebol do Brasil E pô, tá aí, 5x0 pra provar, né, Renato? E aí, Diego, posso participar deste treino também? Pode Foi um treino, foi um treino É, o jogo combinado foi 6x0 Faltou pouquinho, né, pra lembrar a Alemanha Mapa do jogo do Flamengo Foi realmente uma trollhada no Grêmio, hein Eu não estou suportando mais Agora entendo porque o ataque do Flamengo é tão forte Caramba Pô, boa dupla, galera A gente tem que concordar que é uma boa dupla Tudo bem, tudo bem que você não tá gostando muito Porque teu time é outro Tem tempo pra você mudar, hein, tem tempo Eu não quero Como era o mundo na última derrota do Flamengo Não, eu não lembro disso aí Pai, o que é derrota? Não sei, torcemos para o Flamengo Tá vendo? Quando a gente fala que torce para o Flamengo O cara fala assim Nossa, como deve ser ruim ser flamenguista, né Tá aqui a resposta Quem nasceu nos anos 2000 pra cá, cara É, teve mais alegria do que outros times, né Jorge Cuidando do filhinho Legal esse bate Lembrando que o Jorge Jesus falou que conseguiria ser top 6 lá na Europa, né Caralho, c***o E conseguiria disputar o campeonato português fácil Pô, o campeonato português tem lá Benfica Tem, pô, tem uns times bons Cebolinha pra mim é tempero Cebolinha que foi meio apagada no jogo do Grêmio Não sei, não sei quem concorda nisso aí Mas eu achei o bichinho um pouquinho apagado E até hoje não sei por que eu perderia cebolinha Porque o cebolinha da turma da Mônica tem 5 fios, né Não Olha lá, Corinthians já prepara para o jogo contra o Flamengo Tá vendo? Todo mundo na defesa Como é que vai segurar o paredão? Você vai ver quem estava no meio da torcida do Grêmio Será que a galera ainda sabe, ainda lembra dessa zoação? Porque tem muita gente da geração atual que não lembra que o Mick Jagger é o cara O maior pé frio que existe no planeta Terra, né Aliás, a gente fez uma vez no canal Ened A Batalha Mortoff Não sei quem viu esse vídeo lá A Batalha Mortoff é uma Batalha Mortoff off Que não tem nada a ver com a Batalha Mortoff Então a gente pegou o resultado e zoou tudo E no final, quem ganhou A gente perguntou para o Mick Jagger, para quem ele torceu O resultado mudou Eu não conheço muito dos personagens Então para mim tanto faz quem vence Eu torço para qualquer um E o vencedor dessa Batalha Mortoff é Goku Ou seja, Mick Jagger é o fator principal, crucial Para a mudança de resultado Renato Gaúcho Grêmio joga o melhor futebol do Brasil Grêmio está assistindo o jogo Flamenguista assistindo o jogo É exatamente a cara lá Olha a cara do Renato Gaúcho Parece o Thanos Quando viu que a manopla não estava com ele Não parece? Olha lá Liverpool sabendo que pode enfrentar o Flamengo no Mundial Cara, me lembro daquele cara, né Aquele Parecia Alemanha Pior que é, parecia Alemanha mesmo Saudoso Tommy Maguire Galera, zoações à parte A gente sabe que é tudo brincadeira Todo mundo torce para um time de coração O meu, por acaso, é o Flamengo Eu só vim aqui fazer uma homenagem Eu sei que tem muito seguidor que não torce o Flamengo É muito seguidor que torce o Flamengo Nada mais justo que eu Por ser flamenguista também Trazer uma saudação ao time Meu time de coração E por mais que a galera Acha que é o Peter só Parece quando o Flamengo Tá bem É, é Basicamente é só Parece quando o Flamengo Tá bem Pra falar de futebol sim Pô, vou falar quando Parece quando ele tá mal Você acha que eu sou trouxa? Obrigado galera Obrigado por mais um vídeo Não esquece o joinha Pode deixar Quando o seu time vencer Eu não vou fazer vídeo Infelizmente Porque meu time é Flamengo Mas não importa Importa que a gente Nós somos amigos Eu acho Tamo junto, tamo junto galera Valeu Uhul Tchau 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 Tchau